É, e além disso, não, não faz de conta que não aconteceu nada, que estamos bem, eu tô ofendido. Celular existe pra que um ligue e quando chegar a mensagem o outro responda. Me preocupei, fico o dia todo falando de futuro e... Por que não, não me... Não me ligou? Por que eu estava... Hein? Eu estava esperando pra falar com você, eu quero te dizer uma coisa. Vamos casar? Diz quando, eu acabei, acabei, quando? Não, não é isso. Eu aceito, 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 o quanto? Fala. Eu estive com o tic-tac. Não, que tic-tic, tic-tic de novo, não, isso é insuportável, vai falar do futuro, fale do presente, eu não quero falar do futuro. Você foi viajar, trouxe docinhos? Quero falar exatamente do presente. O quê? Hoje entendi, meu amor, que não podemos nos preocupar com o João Cruz, nem com o portal, nem com o tic-tac, nem com o passado, nem com o futuro. mas sim com o presente, mas sim com o presente, com o amor. Gostou, né? Era isso que eu dizia. Vamos pensar em nós e... ou aqui e agora, no que estamos vivendo, não no futuro, por favor. Sim. Eu sinto que vai ficar tudo bem. Sendo eu a mulher da sua vida, você morreria por mim? Essa você acertou. Morreria por você. Claro, o problema é que sempre se percebe isso tarde demais. E uma vez destruído o amor, a escuridão é lei. Chão. 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 Tem que estar à altura do seu próprio destino, filho. Quem está destinado à grandeza, à superioridade, tem que aceitá-la. Quando você sabe que é o mais bonito, o melhor e o mais talentoso, quando sabe que há tudo isso, você não discute. Simplesmente sabe. Hoje morre o teatro que você acreditou ser. E nasce o verdadeiro teatro. Não olhe para trás, filho. Apenas avance. Avança no seu destino de glória. Você capaz de mudar de glória. Avança no seu destino. É a avião. Não olhe para trás. Esses oldas. Oh! Vamos lá. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau.